Quando tá chovendo, isso acontece. Ai, meu Deus, tá chovendo. Meu Deus, tá chovendo muito. Eu tô com muito medo. Meu Deus, ele tá relampiando. Ai, já sei o que eu vou fazer. Vou se proteger. Tá chovendo, meu Deus, de nada. Nossa Senhora, tá caindo relâmpago lá fora. Meu Deus, eu vou lá fugir. Se inscreve se você não tem medo de chover.